O que as crianças aprendem agora vai refletir no futuro da cidade, do país e do mundo. Nesta escola no setor Bueno, em Goiânia, elas ganharam uma horta de verdade. E tem aulas práticas que despertam a curiosidade. O que você já aprendeu aqui na horta? Eu aprendi sobre fotossíntese. E o que é? Fotossíntese é o processo em que a planta cria seu próprio alimento. Mas quando é uma fruteira, às vezes esse alimento pode ser tipo... Enquanto sai das plantas ali, pode aparecer a fruta. A fotossíntese também pode fazer isso. As crianças são fantásticas. Quando você chega e apresenta as questões, elas sempre estão assim... Mas tia, lá na minha rua isso acontece. Tia, o meu primo fez isso também. Ele ligou o som automotivo na porta da casa. Ah, lá na minha rua também todo mundo joga água servida, água da pia na rua. Aí dá mau cheiro. Vários projetos estão sendo criados para difundir a preservação ambiental. As crianças, eles são o início de tudo, né? As crianças são pequenos educadores. Eles vão levar aos pais, levar as pessoas do conhecimento deles, aos amigos, à família. 5 de junho é dia do meio ambiente. Dia para reforçar a importância de preservar a água. E garantir que futuras gerações possam desfrutar de ar puro e alimentação saudável. As crianças, elas, de fato, elas gostam das plantas. Não é uma coisa que você tem que obrigar elas a fazer. Quando você coloca uma criança para plantar, essa criança naturalmente vai plantar, vai colocar, vai sujar a mãozinha de terra. E ela vai ficar feliz com o processo inteiro. Projetos assim levam as crianças a entender, na prática, como funciona o meio ambiente. E o que está escrito nos livros ganha muito mais sentido. O olhinho até brilha, né? Quando eles percebem que, nossa, eu li isso e estou vendo isso acontecendo, né? Então, eu acho que para eles é muito importante esse processo. E ele é muito mais significativo, porque ele é marcante, né? Até mesmo as crianças que moram em apartamento com projetos assim, podem ter a oportunidade de conhecer a origem dos alimentos que chegam à mesa. E também ter contato com a natureza, para aprender mais sobre preservação. O que você está comendo depois que você conheceu a horta? O que mudou? Ah, comecei a tomar mais chá de feijão borboleta. Mas, por exemplo, alface e tomate é costume de eu comer desde bebezinho.